Música Que desgraça misericórdia Talarica, safada, raspa canela A carne é fraca, amor, eu prometo a culpa é toda dela Me ligou no outro dia, chamei de donzela Pediu pra chamar na cama, só que no ouvido dela Ei princesa, toda vez que tu sai, tu és a... Que desgraça misericórdia Depois tu tá reclamando que o L só não presta Mas isso não pode não Tu sabe que basta eu fazer uma ligação E os vizinhos perturbando Dizendo que vai chamar a polícia pra mim Mas a delegada é doida pra provar minha cama Não tô nem vendo, amor foi ela que deu em cima de Que desgraça misericórdia Tu desconfiei, tô pra ganhar uma ex Tuas amigas com meu cheiro é o mesmo perfume francês Que eu comprei por coincidência no Outlet onde eu conheci